E exatamente hoje o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, completa 162 anos. A instituição pública é referência no ensino da língua brasileira de sinais e faz um importante trabalho de inclusão. No Brasil, de acordo com o último levantamento realizado pelo IBGE, existem cerca de 10 milhões de pessoas com problemas de audição. O INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, é o órgão do governo federal responsável pelo desenvolvimento de projetos educacionais voltados para a comunidade surda em todo o país. Na sede no Rio de Janeiro, crianças e adultos assistem aulas em Libras, a língua brasileira de sinais. O instituto oferece desde a educação básica até a pós-graduação em pedagogia em português e Libras. Cíntia, que nasceu surda, é uma das professoras do INES. Aqui no INES, é uma escola bilíngue, então tem uma facilidade maior de trabalhar e de respeitar essas crianças valorizando, porque eles se comunicam e entender que eles vão aprender Libras e viver dentro dessa sociedade. E participar dentro dessa sociedade, essas crianças precisam entender Libras melhor e aprender para se comunicar melhor dentro da sociedade. Esse é o grande desafio. Já a professora Elizabeth, que é ouvinte, explica que não existe motivo para preconceito e que as crianças surdas possuem as mesmas facilidades para aprender. Não é porque ele é incapaz, porque não consegue aprender. A questão dele é a comunicação. Não é ele, é a sociedade que não consegue se comunicar com ele. As crianças mostram que são espertas e revelam os sonhos futuros. Eu trabalho igual meu pai. Quem que vai lá? Trabalho dirigindo, ele vai pra longe dirigindo. Bailarina, eu, bailarina. Vou dançar. Além da parte educacional, o INES tem um setor de audiologia, que é voltado para o diagnóstico de casos de surdez. E um departamento de fonoaudiologia, que desenvolve terapias para facilitar a comunicação. As crianças surdas, elas utilizam de língua de sinais, mas a gente pode se apropriar de uma outra língua, né? E ter uma comunicação muito mais ampla e desenvolvida. Isso é melhor para ela, inclusive, na aprendizagem da língua portuguesa, que é a segunda língua. Juan, de quatro anos, é um dos alunos do Instituto que recebe atendimento fonoaudiológico. A terapeuta usa brinquedos de forma pedagógica para estimular a criança. A mãe de Juan acompanha o trabalho de perto e já percebeu as mudanças no filho. Eu acho que ele ficou bem esperto depois que ele entrou aqui. Ele gosta muito de vir pra casa. Quando é final de semana, ele até chora, porque não tem, né?